Para os Estados Unidos, o colapso nesses países tem efeito positivo? Migração ou não? Hoje em dia, porra, muito positivo. Migração aumenta a riqueza para caralho. Aumentou exponencialmente a quantidade de moradores de rua. Tem um monte de brasileiro morando na rua aqui? Tem. Tem? Tem. O cara não chega como o Arthur chegou ali e vai ser extraditado espontaneamente? Em alta, velho. O cara se apresenta ali e fica preso duas semanas e vai preso e volta. Quer ver uma coisa? Procura ver vídeos na internet sobre brasileiros dentro do aeroporto de Boston. Não, isso existe. Mas o cara está ali porque ele quer. Porque ele pode ser extraditado e ele está ali porque ele quer, não é isso ou não? Ele está ali porque ele quer. Ele está dando teste, está esperando e tal. Sim, mas ele está ali porque ele quer. Ele pode voltar para o Brasil, não é isso? Ou não? Pode. E a maioria das pessoas que vem para cá em mendigo é a gente que vem produzir e trabalhar. Produzir e trabalhar. A maioria das pessoas que vem para cá são investidores, gente que tem dinheiro, não é isso ou não? Atualmente, sim. Cada país desse que colapsa, os Estados Unidos... Na Venezuela, o americano recebeu os pobres ou ricos da Venezuela? O pobre da Venezuela foi para o Brasil, foi para a Colômbia, não é isso? O cara vai foge a pé. Quem veio para cá, a maioria foi os ricos. E os bolichitos, que é elite mesmo do regime, foi para Andorra, não é isso? Que é o parente dos caras lá da elite. Rapaz, cada país desse que colapsa, os Estados Unidos capitalizam, recebendo as melhores pessoas, os maiores empreendedores, os maiores investidores. O que o Estados Unidos ganha? Salvando o Brasil, fazendo a economia do Brasil bombar. Ele ganha o quê? Ele ganha, não perdeu o Brasil geopoliticamente para um outro grupo que agora tem coisas a oferecer. Rapaz, quanto mais fraco o país... E outra coisa é o petróleo, hein? Quanto mais derrotado, mais fácil você submeter o negócio. Mas isso é só quando não tem uma opção, cara. E é por isso que o mundo multipolar, que é uma realidade, está fazendo os Estados Unidos ter que olhar para o Brasil com outros olhos. Você acha que Lula é mais submisso aos Estados Unidos do que a China e a Rússia? 100%. E por que ele não está se envolvendo? Inclusive, por que ele não está defendendo a colegação na Ucrânia? Por que ele não reconheceu a porra do Maduro e falou, é o Maduro agora, acabou, ele ganhou. E aí o Brasil está junto. E outra coisa. Ele falou, ele fez isso várias vezes. Fez isso 10 anos, bicho. E agora por que ele não faz? E agora por que ele não faz? Porque ele é presidente. Raba a ossa. E porque ele tem que ouvir as ordens dos democratas que foram os democratas que colocaram a porra do Lula no poder, que se a merda dos globalistas eles não tinham o controle das big techs que foi o controle da merda das big techs que fez a oposição do Bolsonaro ser castrada e eles não só usaram as big techs como financiaram a porra do nosso judiciário para censurar a candidatura da direita bolsonarista para consolidar o poder hegemônico da esquerda globalista. Cara, que é a quem Lula serve. Foi a big tech que sabotou três eleições da oposição. Não foi Bolsonaro inventando merda de partido, botando um apetista para criar o partido dele. Não foi Bolsonaro indicando todos os traidores, todo mundo que ele chama de traidor agora, todo mundo ator pornô gay, a porra toda que ele botou, não é isso? Toda escória. Inclusive, como a mulher é Joyce, Joyce que ele chama de traidor agora está sendo apoiada pelo cara que ele apoia, não é isso? E o massa que ele vai na canela. Eu só fiz vídeo, eu só fiz vídeo para todos os vereadores. Vocês viram algum vídeo de apoio desse cara que Bolsonaro apoia lá além da Joyce? Você ouviu da Joyce, e você? Ah, porque eu realizo. Pois é. Não, pô, mesmo os caras de São Paulo diz que nunca viu nenhum outro, é só esse que tem. Pois é, Bolsonaro apoia as pessoas, inclusive que apoia quem ele diz que é traidor, não é isso? Cadê o apoio de Bolsonaro lá no Rio, velho? O cara vai tomar pau, o Ramagem está abandonado, humilhado, e o cara que Bolsonaro botou para ser senador, o Romário, traiu também, né? Está apoiando o outro do lado, o petista. Mas é que ninguém nunca vai ser fiel ao Bolsonaro, porque ele não é fiel às pessoas. Exatamente, é o que o espanhol fala, né? Se uma cadela comandar sem leões, os leões vão lutar como cadelas, né? Se um leão comandar sem cachorro, o cachorro vai lutar como leão, né? O comportamento da tropa espelha o comportamento do comando. Por isso que eu acho que o Bolsonaro é muito burro, entendeu? É isso, mas não foi Big Tech que derrotou o Bolsonaro. Quem derrotou o Bolsonaro foi o Bolsonaro. Não, não. O cara... Não, mas de novo você está preso no teatro. De novo você está meio preso aí no teatro. A questão é, as Big Techs, elas foram ferramenta para validar a narrativa e o pensamento, a mentalidade de que a liberdade de expressão é um erro e de que existe a necessidade de um controle. A maioria das pessoas no Brasil não acreditam nisso. Ninguém acredita que a liberdade de expressão é um erro. Ninguém acredita nisso. Ninguém se importa com liberdade de expressão, cara. As pessoas não sabem o que é a liberdade de expressão. Elas não entendem a amplitude do conceito. Elas não respeitam a liberdade de expressão. Completamente ignorante, entendeu? Que é usado no sistema de moer ser humano constantemente. Essa é a realidade. A gente vive num mundo onde nós somos escravizados. Quem tem poder usa o poder para nos fuder, entendeu? E todo mundo que se levanta para ir contra essa merda é morto. Porque a gente está numa fase de expurgo da revolução. Não, porque é o mundo do encano, do diabo. Em qualquer outra fase da história, isso não aconteceria. Mas voltando. É isso. Não, não aconteceria. Não aconteceria em todas as fases da história. Me explique aí. Todas as fases da expurgo. Me explique aí por que se o Brasil é submisso ao partido democrata, por que ele não está apoiando a posição democrata na guerra da Ucrânia? Por que ele não está apoiando a posição democrata no Irã? E quem disse que a posição democrata... Na Ucrânia? Na Ucrânia. Por que quem mamava na Ucrânia, quem criou a guerra da Ucrânia foi o partido democrata. O nome do cara que morava na Bahama, o vagabundo aqui, do Friedman. O mensal americano foi a MX, porra. Foi o FTX, FTX, que tinha aqui. Inclusive o pessoal disse que Gisele Bittes se separou por causa da FTX. O cara perdeu o dinheiro com o nome do cara. Que era o marido da Gisele, porra, com o nome do cara. Ah, não lembro. Até o cara, atleta profissional, porra. Todo cara perde dinheiro, perde a mulher, imagina. Porque até o cara... Tom Brady. Tom Brady, porra. É isso. É alanzão, né? Ele não perdeu, sei lá, 20% do patrimônio com o negócio de... Como é o nome? Ele não viu isso. Rapaz, a gente não comentou. A gente não comentou. A principal notícia da semana foi a prisão do cara do Telegram, bicho. Ah, essa aí é... Essa aí é melhor do que a do cara do Telegram. Rapaz, isso aqui é compatível, né? Inclusive ele disse que ele seria neutro e já tá sendo abordado. O pessoal do... Fica claro que o pessoal do Google foi abordado e arregou, não é isso? Isso. Se o Facebook não arregou, não é isso? Dá notícia instantânea. Pois é. Todos arregaram. É isso que eu tô falando. Os democratas mandam no mundo central. Tô aí, tô ao vivo. Opa. Eu não tô de folga, não. Eu tô aqui. O rapaz aqui falou. Dá uma olhada aqui na notícia do Meta. O Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook e Instagram, tá falando que o governo do Biden pediu pra censurar as plataformas. Ih, rapaz. Não é, pra mim não é novidade, mas agora é oficial. Ah, o cara soltou aí uma carta, não li tudo aí, mas vai pegar fogo na internet agora. Rapaz, o Zuckerberg, voltando ao brother lá. Porque ele apoia o Trump. Não, ele disse que ia ser neutro. Ele disse que nunca apoia ele a Trump, mas ele que é neutro. Ele nunca apoia ele a Trump. Não, mas ele tá dizendo a verdade, o fato. É o que você fez, não é isso ou não? É, mas por quê? Pois é. Tá falando verdade agora, né? Por que agora? Por que nesse momento? Porque o cara tá vendo que se a mulher entrar, acaba com o país dele, ele se fode, não é isso ou não? Então, ele tá falando Trump, cacete. Não, ele tá dando a real. Eu do contra agora, ele que é o do contra. Só que as pessoas não dizem fatos toda hora, elas têm motivos pra dizer os fatos. Isso, defende o interesse comercial dele. Não é o Trump. O quê? O interesse dele é o Trump. Já que você tinha contato com o coronel lá, sei lá, com o nome do brother. Farinazo. O Farinazo. Eu tenho ainda, eu tenho uma sabedoria. Tem um pergunte ao brother Farinazo sobre o Rodolfo. Você tem que encontrar com ele, conversando? Pega um pergunte a ele sobre o Rodolfo Latterza. Peça os livros dele. É um cara que é dessa mesma pegada do cara. Só que é um cara que tem uma pegada mais acadêmica. Rapaz, pesquisa esse livro do Rodolfo Latterza. Rapaz, o Brasil, se você chegar pra Lula e perguntar a Lula, os caras da diplomacia brasileira, se eles servem aos Estados Unidos ou eles servem a um discurso independente. Rapaz, o âmago, o âmago, assim, o caminho mais fácil pro esquerdismo e comunismo no Brasil. O anti-americanismo, bicho. Essa ideia de, não, americano é mau, ele não presta, não sei o que lá, o domínio com o imperialismo americano. Rapaz, o início, a maioria desses milicos, inclusive, que não se acham comunistas e que são esquerdistas, o início do caminho da servidão, do caminho do socialismo, é o anti-americanismo. Os Estados Unidos, hoje, é uma potência em decadência. O Tutsis Strep, que você mencionou, é verdade. Eles são um país que tá se degenerando exponencialmente. Em vários aspectos, é mais imoral, inclusive, o que acontece com criança, tem um sexualismo infantil em escola. O que acontece no... Alguns estados, aqui depende pra caralho de estado. O que acontece na Califórnia, bicho, é mais imoral do que qualquer país da América do Sul, de castração de criança, como aconteceu com o filho do cara, né? Inclusive, ele sempre foi o esquerdista. Ele só se radicalizou porque castraram o filho dele, não é isso? Sim, ele fala isso. Pois é. Não, eu mencionei isso umas três ou quatro vezes, depois ele chegou lá e confirmou, não é isso? Verdade. Mas uma vez você tava... Eu falei, o cara sentiu, meu irmão, na casa dele. Ele disse, aqui não, não é isso ou não? É, aí ele foi puto, né? Terceira lei de Newton. Ah, sem ração. Pois é. A terceira lei de Newton vai nos salvar. O juiz petista. O próprio PT vai destruir o PT quando eles destruírem os falsos opositores. Inclusive, Bolsonaro pode ser presidente. Ele não quer ir a Bolsonaro como candidato? É que o PT nem é o problema, entendeu? É isso que eu tenho que falar. É o PT e as linhas auxiliares. É o pessoal que tá no poder hoje no Brasil. É que, no final das contas, se a gente quer ser livre, se a gente quer que o Brasil seja livre, a gente tem que criar uma organização política dentro do Brasil que seja autônomo e independente das organizações internacionais. Basta você ser livre aqui, ó. Basta você comprar seu Bitcoin e fazer autocustódia. Você vai pro país que você quiser no mundo, meu irmão. Aí você tá falando do brasileiro, você não tá falando do Brasil, né? A salvação individual, não coletiva. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Tudo bem, nesse sentido. Eu acredito que dá pra melhorar a coletividade.